Nós fizemos um bom progresso em nossas reuniões anteriores, com quatro reuniões, e agora começamos a nossa quinta reunião de Luz no Caminho. A primeira etapa da vida espiritual requer um extenso processo de purificação. Por essa razão, o discípulo precisa matar ou erradicar tudo que lhe prende ao mundo. É um linguajar um tanto chocante, matar, mas aí nós entendemos o sentido. Não é matar ninguém, mas matar aquelas qualidades da personalidade que nos mantém presos no mundo da matéria, no mundo exterior, causando dificuldades para nos sintonizarmos com o alto. É por essa razão que o discípulo precisa matar ou erradicar tudo que lhe prende ao mundo. E como todos nós temos experiência, tem muitas coisas que nos prendem a esse mundo material. E como o nosso anseio é o voo da alma, é voltarmos para a casa do Pai, Tudo aquilo que nos prende nesse mundo deve ser deixado para trás. É por isso que na obra Luz no Caminho, usa-se com tanta ênfase essa palavra um tanto chocante, matar. O discípulo precisa matar ou erradicar tudo que lhe prende ao mundo. Essa é uma etapa extremamente difícil para o aspirante. Por quê? Porque ele deve reverter valores e hábitos cultivados por dezenas ou mesmo centenas de encarnações. Ao longo dos séculos e dos milênios, diferentes personalidades da nossa individualidade trilharam os caminhos do mundo material e bater uma cabeça aqui e acolá-lo, procurando o caminho para o alto e muitas vezes escorregando, tendo que recomeçar e recomeçar. Mas, felizmente, a alma é divina e o divino em nós tem uma força que nada pode segurar. Então, nós conseguimos superar todos os entraves materiais e aqui estamos unidos buscando fazer cada vez mais progresso rumo ao alto. O objetivo é exterminar a gigantesca erva da minha, que é o herói. Esse usufador floresce enquanto for nutrido pela ambição, pelo orgulho, pelo sentido de separatividade, pela fome de crescimento e por outras aflições da alma. O texto refere-se a aflições da alma. Tudo aquilo que nos prende no mundo material são aflições para a alma, o nosso verdadeiro ser que anseia retornar para a casa do Pai. Anseia entrar em sintonia com o divino que está em nós e está em toda parte. A meta das seis regras impositivas iniciais estão relacionadas com os desejos que o discípulo deve matar. Além da ambição, o desejo de sensação, o desejo de viver e de conforto. Nós estamos abrindo os olhos bem claramente que esses são desafios, grandes desafios para a alma porque a personalidade se acostumou a viver no mundo material. Para a personalidade, a vida espiritual é quase que como um peixe sair da água. A personalidade está acostumada à água do mundo material. E é por isso que nós temos que fazer um esforço ingente a importância da meditação, a importância de renovarmos todos os dias a nossa determinação de seguirmos rumo ao alto, Apesar de todas as dificuldades que vamos encontrar no caminho. No budismo, o desejo é identificado como a causa do sofrimento. A segunda nova verdade. Veja só, o senhor Buda identificando o desejo como a causa do sofrimento. E a grande obra do senhor Buda foi realmente como nos libertarmos do sofrimento. E, para isso, a identificação do principal inimigo da alma como sendo o desejo. Mas, paradoxalmente, os próximos conjuntos de regras indicam que o discípulo deve continuar a desejar. Mas que negócio é esse? Mata o desejo, mas continua desejando. Agora, nós vamos ver a beleza do ensinamento que nós recebemos. Por que alguns desejos são permitidos? Porque o desejo é o poder criativo e dinâmico inerente a toda manifestação. Por isso, devemos aprender a utilizá-lo, a direcioná-lo a afins que não sejam pessoais, separatistas e ilusórios. O desejo, então, é a força motriz do ser humano incorporado na matéria. Então, como essa é a força motriz, nós temos que redirecioná-la das coisas da matéria para as coisas da alma. O desejo atua nos planos inferiores da personalidade como um reflexo distorcido da vontade cósmica nos planos superiores. Meu Deus do céu, vontade cósmica. E isso são palavras do mestre. Nós temos uma vontade cósmica dentro de nós que se expressa na personalidade como um desejo. Então, o desejo é uma força insopitável. que nós devemos usar todo o nosso anseio espiritual, o nosso direcionamento, a nossa vontade, para que o desejo seja voltado para fins elevados, fins da alma e não para os fins da personalidade. Por essa razão, o desejo contribui para reforçar o ego separatista, enquanto a vontade divina contribui para a união. Então, é um cabo de guerra. Essa mesma força manifesta-se como vontade superior e como desejo inferior. Deseja somente o que está dentro de ti, o que está dentro de nós. Pois dentro de ti está a luz do mundo, a única luz que pode ser projetada sobre o caminho. Se fores incapaz de percebê-la dentro de ti, é inútil procurar-la em outra parte. E essa parte aqui é muito importante. Dentro de nós está a luz do mundo. A gente ouve isso e fica pouco aberto, mas dentro de nós está a luz do mundo, sim. Está o divino em nós. Essa luz do mundo é a única que pode ser projetada sobre o caminho. O caminho que leva para progressivas expansões de consciência. E o mestre nos diz, se formos incapazes de percebê-la dentro de nós, é inútil procurá-la em outra parte. E, infelizmente, muitas pessoas, no início da jornada espiritual, vivem procurando aqui e acolá em gurus, em textos, encontrar essa luz. Gurus e textos são instrumentos auxiliares, mas auxiliares para voltar a nossa atenção para a luz interior. para o cheiro de luz que está em cada um de nós. Não podemos nos esquecer que nós somos expressões divinas. Consequentemente, nós somos seres de luz. A luz divina está no interior de cada um de nós. Nós precisamos focar a nossa atenção, a nossa vontade sobre essa luz interior para que ela nos conduza para o alto com o mínimo possível de percalços. Eles vão ocorrer, mas nós temos que ter atenção sempre voltada para o fato de que nós somos seres de luz e nós temos a força divina em nós, em nossa personalidade, em nosso ser interior, em nosso ser de luz, para vencer todos os obstáculos do mundo. A alma está dentro de nós em humanas, o princípio cognitivo que caracteriza a natureza humana. Ao desejarmos o que está dentro de nós, esse desejo estimula a faculdade de discernir o verdadeiro conhecimento. Esse é um ponto muito básico que é preciso ser enfatizado muitas vezes para que ele fique muito claro e seja natural para nós. Nós temos em humanas, na mente, o divisor d'águas, a personalidade e o ego superior, o eu superior. Então, a mente pode nos levar para a prisão do mundo, pode nos levar para a exaltação dos planos superiores. Cabe a cada um de nós a determinação de voltar a sua atenção e estar focado quanto mais tempo possível na luz interior, nos anseios da alma e não nos desejos da personalidade. ao desejarmos o que está dentro de nós, esse desejo estimula a faculdade de discernir o verdadeiro conhecimento. Discernir. Num dos livros mais fundamentais do caminho espiritual aos pés do mestre, é dito que a primeira qualidade que o discípulo deve desenvolver é o discernimento, pois o discernimento nos permite fazermos as escolhas certas em cada passo do caminho. Então, o discernimento é absolutamente essencial para o caminho espiritual. O discípulo só deve desejar o que está em seu interior, porque se não estiver convicto de que a fonte de luz está dentro dele, será sempre dependente do que vem do exterior. nós sabemos agora, botando os pés no chão, nós sabemos como é difícil a gente se lembrar que a fonte de luz está dentro de cada um de nós. Nós estamos sempre esperando que aquele texto, que aquele guru, que aquele facilitador venha a nos reorientar. Mas o máximo que as fontes externas podem fazer é nos relembrar que nós todos somos seres de luz, que cada um de nós é responsável por trilharmos o caminho de volta à casa do pai. Esse caminho de volta é o caminho da iluminação. Veja só, é fácil dizer que o filho pródigo tem que voltar para a casa do pai, mas ele só volta para a casa do pai com a iluminação. A iluminação é o que faz com que ele retorne como que por impulso da alma para a casa do pai. Então, é isso que nós devemos buscar constantemente, a iluminação. Por isso que esses grandes textos como Aos Pés do Mestre, Luz do Caminho, A Voz do Silêncio, são tão úteis para nós, mas eles são úteis como indicadores. Somos nós que temos que fazer o trabalho, o esforço, a dedicação diária para retornarmos ao alto. Porque a personalidade, nós sabemos disso, nós sabemos que a personalidade está constantemente chamando a nossa atenção para as coisas do mundo. nós precisamos ter um olhar para as coisas do mundo material para não tropeçarmos. Nós precisamos ser coerentes com a nossa vida no mundo material, porque nós temos toda uma série de obrigações, principalmente obrigações familiares e obrigações com aqueles de uma forma ou de outra. Por quê? Porque nós todos somos um, nós formamos um grande elo da grande família humana. é a grande família humana que tem que retornar à casa do pai. E, para isso, repetindo mais uma vez, esse retorno só dará quando alcançarmos a iluminação. É, esse é o propulso que nos leva de volta à casa do pai. então, nós temos que encontrar essa força interior sabendo que a luz está dentro de cada um de nós, por isso que nós precisamos de meditar e de toda uma série de práticas espirituais para mantermos a nossa luz interior brilhando. Então, essa luz interior é o princípio crístico mencionado pelo apóstolo Paulo. Essa luz era buscada ardentemente pelos gnósticos. O princípio crístico. Esse princípio crístico que nós estamos falando, que é o princípio da mente superior, o Cristo interno em nós, que nós devemos acessar e utilizar para o nosso retorno o mais rápido possível para os planos superiores. testes. A expressão bíblica só Cristo salva retrata uma verdade universal em uma linguagem sectária. Quem salva não é o homem que viveu e morreu, mas o princípio divino no interior de cada um que podemos chamar de Cristo, Buda, Krishna ou ser de luz. Essas palavras aqui, esses conceitos que são expressos nesse quadro podem parecer estranhos, porque nós que viemos quase todos da tradição cristã, fomos treinados que Cristo é o nosso salvador e nós visualizamos Cristo como Jesus ou Cristo como sendo o nosso salvador. O mestre Jesus foi um grande, grande precursor da luz. Ele trabalhou incessantemente por muitas encarnações com seus auxiliares mais diretos, apesar dele ter deixado esse maravilhoso, essa maravilhosa herança de ensinamentos sempre estão voltados para que nós nos demos conta de que só Cristo em nós, a mente superior em nós é que salva a personalidade, a mente inferior. Mente. Então, pode ser chocante para nós ouvirmos dizer que Jesus, o Cristo, foi um instrumento, um maravilhoso instrumento para chamar a nossa atenção, nos ajudar a despertar o Cristo em nós, porque só Cristo salva, Cristo em nós. Jesus, o Cristo, foi o grande pregador da verdade salvífica, que é Cristo em nós, esperança de glória. Então, aquele homem, Jesus, o Cristo, que viveu e morreu, mas é o princípio divino no interior de cada um de nós que podemos chamar tanto de Cristo como de Buda, Krishna ou ser de luz. A salvação não vem de fora. Nós temos um ensinamento que foi propalado por um grande místico, Ângelo Silésio, que disse, ainda que Cristo venha nascer mil vezes em Belém, mas não interior, tua alma continuará triste e desamparada e na cruz do Calvário ele estará pendurado em vão, a menos que em teu coração ela seja erguida outra vez. Vamos examinar essas palavras desse grande místico que sabia o que estava falando. Ainda que Cristo venha nascer mil vezes em Belém, mas não em teu interior, tua alma continuará triste e desamparada. Então, o importante para a nossa salvação é que Cristo em nós venha a nascer na nossa consciência. O Cristo interior, Jesus o Cristo, foi um grande maravilhoso instrutor. esse instrutor enfatizou, apesar da igreja não refletir bem esse ensinamento, enfatizou que o importante é Cristo em nós, a esperança de glória. Então, se ele não vier a nascer em nós, a nossa alma continuará triste e desamparada. E na cruz do Calvário estará penurado em vão, veja que palavras chocantes, a menos que em nosso coração essa cruz seja erguida outra vez. Mas que negócio é esse erguermos uma cruz em nosso coração, obviamente tudo isso é simbólico. Erguer a cruz em nosso coração é entregarmos o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos anseios mais elevados para o alto, para Cristo, em vez de ficarmos amarrados amarrados ao mundo material. Então, é nesse sentido que a cruz crística deve ser erguida em nosso coração. Nós devemos ter consciência que precisamos colocar Cristo em nosso coração e não ficarmos olhando extasiados nas igrejas o crucifixo. O crucifixo é um símbolo, mas o que nós precisamos é trazer a realidade de Cristo em nós, que o símbolo nos convida a fazer no antigo Egito falava-se a luz oculta e do trabalho oculto. A luz oculta é a que existe em cada ser humano, existe em mim e em cada um das irmãs e irmãos que aqui se encontram. Mas cabe a nós o trabalho oculto que é o de fazer com que essa luz oculta em cada um de nós venha a brilhar no mundo. Por quê? Porque nós todos fazemos parte da grande família humana. Nós todos seremos salvos como humanidade e é por isso que nós precisamos fazer com que facilitar o trabalho da luz oculta que venha a brilhar no mundo a partir de cada um de nós. Eu imagino que todos já participaram de procissões de Corpus Christi em que num determinado momento, geralmente à meia-noite, na igreja acende-se uma vela e a pessoa então vai com uma vela protegida contra o vento para acender a vela dos outros participantes na procissão. e é isso isso simboliza aquilo que nós devemos fazer como o nosso comportamento no mundo. Na medida em que nós expressamos no nosso dia-a-dia Cristo em nós, nós facilitamos que a chama de Cristo na alma na consciência superior dos nossos irmãs e irmãos venham a acender também. Porém, em vez de buscarmos a luz oculta dentro de nós, muitos aspirantes procuram o caminho de menor resistência, buscam gurus como atalhos para alcançar a iluminação. Eu entendo e é verdade que os gurus, os instrutores espirituais são facilitadores. Eles realmente podem ajudar, mas o trabalho final sempre será feito por nós. É como colocar os ingredientes de uma refeição à disposição de um cozinheiro, de uma cozinheira. Os ingredientes estão lá, a não ser que o mestre Cuca põe a mão à massa e prepare a refeição, os ingredientes continuarão lá, aguardando o trabalho daquele que vai fazer a transformação. Os mestres podem nos ensinar como realizar o trabalho oculto, mas não podem fazer o trabalho por nós. O princípio é o mesmo usado para desenvolver nossos músculos, muita prática. Eu imagino que muitas pessoas que aqui estão já foram para academias para praticar. Então, aquele suor faz esforço com os braços, com as pernas, com o abdômen, meu Deus do céu, esperando que a gente vá mudar de repente a forma do nosso corpo, mas precisa repetição e repetição dia após dia, após semana, após mês, após ano, para que o resultado se faça sentir. Assim como no desenvolver de um corpo saudável e bem equilibrado, a gente precisa de muita prática, de muita dedicação. Com relação à vida espiritual, precisamos do dobro dessa dedicação, desse empenho, dessa determinação, porque o mundo nos chama de volta para a matéria, para continuarmos nas rotinas que nós nos acostumamos ao longo de centenas de vidas. O caminho espiritual é um caminho de mudança de direção, em vez de seguirmos lentamente, às vezes não tão lento assim, rumo abaixo, mudarmos de direção e a gente sabe que para baixo todos os santos ajudam, mas para cima a gente tem que fazer uma força tremenda quando tivermos alcançado a experiência da unidade e nos percebermos como parte do todo, então Deus em nosso interior entrará em sintonia com Deus no exterior. Visto sobre outro prisma, o contato com o mestre interior possibilita o contato com o mestre interior possibilita o contato com o mestre exterior. O contato com o mestre interior requer muita meditação, muita entrega, muita dedicação espiritual e a gente consegue fazer progresso, a gente consegue pequeninos insights de meditação, insights de luz que nos dão a garantia de que o caminho é possível, a gente só tem que investir mais dedicação e tempo e com isso a gente vai fazendo progresso e vai fazendo progresso e aí a gente percebe que num determinado momento nós temos insights meditativos e com isso de repente a gente começa a conhecer seres iluminados, seres que são facilitadores do caminho que existem, estão à nossa disposição, mas eles não vêm nos procurar, nós é que temos que procurá-los, por isso que o ônus do esforço, da dedicação será sempre nosso, deseja somente o que está além de ti, como é que eu vou desejar o que está além de mim se eu tenho dificuldade de alcançar o que está perto de mim, está além de ti porque quando o alcançares já te perdeste, é uma dessas quase coãs da vida espiritual que quando nós alcançamos o que está além de nós, nós nos perdemos como seres humanos e nós então nos conscientizamos que nós somos seres espirituais usando veículos materiais e isso então é aquela luz que nos faz sentir que todo o esforço anterior foi bem empregado que agora nós alcançamos aquilo que nós ansiávamos tanto que é ensais iluminativos e eles virão cada vez mais intensos e mais longos porque porque já nós nos perdemos como seres humanos e sabemos que nós somos expressões divinas o objeto de desejo que está além de nós é o mundo de budi para alcançá-lo a força do desejo deve-se expressar como kundalini em budi a intuição é estimulada e o conhecimento direto da verdade é obtido aqui tem muito conteúdo a força do desejo deve-se expressar como kundalini todos sabem que no nosso corpo humano ao longo da nossa coluna vertebral pode correr uma força que é chamada de kundalini budi a intuição é estimulada pela kundalini quando o desejo é elevado fazendo que se torne não desejo mas vontade vontade espiritual de nos sintonizarmos com o alto e vivermos de acordo com os ditames do alto esse poder de transformação foi chamado por Jesus de nascer de novo então esse fulguras da kundalini faz com que a nossa consciência como que viesse a nascer de novo os místicos e óbvios que alcançam esse nível de consciência afirmam que experiência experimentam uma sensação de estar além de si eles não se sentem mais como seres humanos de repente eles se sentem numa num nível de consciência que é totalmente diferente do que experimentaram ao longo de toda a vida as pessoas podem experimentar isso quando entram em meditação profunda eu convido a todas as irmãs que aqui se encontram que se esforcem na meditação meditação profunda que chegará o dia se é que já não chegou para algumas de que vão sentir aquela luz aquele calor interior e vão experimentar algo de consciência totalmente diferente que lhes garantirá que o céu existe e que está ao alcance de cada um de nós o Raul posso fazer uma pergunta pode fazer até duas eu vou fazer só uma não pode me dar muita chance assim quando a gente começa a meditar alguns dias eu não sei eu sinto um calor nas costas mas por inteiro eu não sinto esse negócio subindo eu não sei se sinto mas a verdade é que eu sinto um calor às vezes insuportável e eu vivo ligando um ar-condicionado eu não sei se isso tem a ver com isso ou eu não tenho certeza minha irmã você está no caminho certo a Kundalini existe é ensinada em todas as tradições espirituais e existem duas coisas diferentes uma é o despertar da Kundalini a segunda é elevar a Kundalini despertar a Kundalini é o primeiro passo é o que acontece com muitas pessoas acontece com você já aconteceu comigo um par de vezes também a gente desperta mas o grande desafio é elevar a Kundalini até a mente superior é aí que a gente sente o que significa iluminação em que os nossos pensamentos a nossa consciência torna-se inteiramente diferente então não tenha medo não tenha nenhum receio quando sente esse calor nas costas quando está meditando é a primeira etapa chegará o momento em que você conseguirá começar a elevar não vai de uma vez só até o topo a cabeça mas vai elevando e vai ativando diferentes chakras com diferentes resultados não vamos entrar em detalhe nisso não é tema dessa nossa reunião mas você está de parabéns continue assim sem preocupação continuamos então aquele que acha a sua vida vai perdê-la mas quem perde a sua vida por causa de mim vai achá-la vai achar a verdadeira vida superior a vida está em toda parte dentro e fora de cada ser humano o que importa é nossa consciência com o que nos identificamos com o nosso corpo com a nossa personalidade com Cristo em nós mesmo que a gente não consiga elevar a consciência até Cristo em nós nós devemos estar focados em Cristo em nós no divino em nós porque nós somos seres divinos que tomamos uma forma material para o propósito grandioso de Deus para que toda a humanidade que é o filho pródigo possa vir ao mundo e alcançar a iluminação que é a maneira de voltar para a casa do pai então vamos nos identificar com a alma com Cristo em nós porque o poder do pensamento é incrível na medida em que nós nos visualizamos como seres espirituais seres de luz nós vamos estar cada vez mais perto do processo de iluminação ao longo do processo evolutivo ansiemos progredir mais para passarmos para um novo estágio precisamos morrer para o estágio anterior como o bebê que deve morrer com ser bebê para se tornar criança a criança deve morrer de ser criança para se tornar adolescente o aborrecente para se tornar adulto então é um constante processo de crescimento assim assim como em outras outros exemplos do universo a semente que deve morrer como semente para se tornar uma árvore o rio para se tornar parte do oceano como disse Rumi o grande místico morri como rocha e nasci como vegetal morri como vegetal e nasci como animal morri como animal e nasci como homem vou morrer como homem para nascer como um ser divino isso não é o caminho de Rumi é o caminho de cada um de nós nós já trilhamos a maior parte desse caminho só falta agora nós nascemos em consciência como um ser divino a borboleta está na lagarta mas está fora de seu alcance quando a lagarta chega a ser borboleta não é mais lagarta ao subirmos a escola a escada de Jacó vamos deixando para trás os degraus que já galgamos agora a parte importante os apegos e hábitos inferiores devem ser superados a cada degrau com isso vamos nos transformando substituindo lentamente um bem inferior por outro superior então vamos nos lembrar sempre que nós estamos galgando uma escada não vamos ficar frustrados porque nós não vemos luz em nossa consciência não sentimos calor ao longo da coluna tudo isso virá no seu determinado tempo lembrando sempre da escada de Jacó tem muitos degraus nós já galgamos muitos degraus minhas irmãs tenham absoluta certeza disso nós já galgamos muitos degraus faltam relativamente poucos para nós alcançarmos a consciência de nossa luz interior veja só a luz interior está lá o que está faltando é nós despertarmos a consciência dessa luz interior repito nosso anseio é manifestar nossa natureza divina ela está além de nossa natureza terrena quando deixamos de nos identificar com as formas e conhecemos a realidade nos perdemos como seres corpóreos impermanente vivendo na ilusão então nós vamos então parar nesse ponto e abrirmos aqui para conversarmos mais sobre essa nossa lição de hoje sobre luz no caminho o neto Obrigado.